As 10 horas e 47 minutos, a Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura, Desporto, Azeia, Comissão de Meio Ambiente, Defesa dos Animais e Política Urbana, convocação, o vereador Ciro Pereira, presidente da reunião conjunta da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura, Desporto, Azeia, Turismo e Comissão de Meio Ambiente, Defesa dos Animais e Política Urbana, convoca nos termos regimentais as vereadoras Cida Falabella. Flávia Borja. Flávia Borja? Presente. Janaína Cardoso? Presente. Marcela Trópia? Professora Marli? Presente. Vereador Álvaro Damião? Marcos Crispim, esse que vos fala. Professor Juliano Lopes? Presente. Vanderlei Porto? Presente. Para a reunião conjunta ser realizada no dia 22 do 6, às 10h48, no caso aqui, no plenário Camin Caram, com a finalidade de apreciar o seguinte pauta. Discussão e votação. Parecer sobre proposição sujeito à apreciação de plenário. Projeto de lei 518, segundo turno, emenda, altera a lei nº 8.616, barra 2023, que contém o Código de Postura de Belo Horizonte. Autoria, vereador Braulo Lara, Ciro Pereira, Cláudio do Mundo Novo, Cleito Xavier, Fernanda Pereira Altoé, Flávia Borja, Henrique Braga, Ilá Mello, Jorge Santos, José Ferreira, Luiz Gonçalves, Marcela Trópia, Marilda Portela, professor Juliano Lopes, professora Marli, Rubão, Sérgio Fernando, Pinto Tavares, Uni Augusto, Wesley Moreira e o Sinho da Tabu. Relatoria, vereador Marcos Crispim, parecendo, né, conclusão do parecer é pela aprovação, né, titulares autores, vereador Ciro Pereira, autor do projeto, Flávia Borja, projeto, Marcela Trópia, do projeto, Juliano Lopes, né, autor, Marli, também autora, suplentes, vereador Braulo Lara, Ilá Mello, Marilda Portela, Rubão. Então, como eu disse, né, é autoria aí, no caso, a conclusão do parecer é pela aprovação. Como vota os vereadores? Em discussão? Em votação? Como vota a vereadora Flávia Borja? Sim, de acordo. Como vota a vereadora Janaína Cardoso? Com o relator. Como vota a vereadora Marli? De acordo. Como vota o vereador Juliano Lopes? Acompanho o relator. Como vota o vereador Ciro Pereira? De acordo. Como vota o vereador Wanderlei Porco? De acordo, presidente. Eu também voto de acordo. Então, está aprovado o parecer sobre o projeto de lei 518 barra 2023. Alguém mais tem algum, falar alguma coisa? Tem algo a mais acrescentar? Não havendo quem queira discursar, nem acrescentar, às 10 horas e 51 minutos, dou por encerrada a reunião conjunta das comissões. Um excelente dia a todos. Bom dia, pessoal. Fica com Deus, pessoal. Fica com Deus, pessoal.